Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo Quem assistiu o vídeo agora é bom dia, quem assistiu o vídeo depois de 12 é boa tarde Quem assistiu o vídeo de noite é boa noite Um abraço para todos os meus inscritos Hoje eu não vou citar o nome de ninguém, eu estou meio agarrado, meio estressado aqui na roça Eu acho, não sei se é a quintura, olha como é que eu estou de suor Estou preparando a terra aqui e plantando logo o quiabo Preparando a terra e plantando o quiabo Eu espero que todos os meus inscritos estejam bem e com saúde Roda a vinheta e vamos para o vídeo Estou preparando essa terra aqui para plantar a quiabo Vou plantar a quiabo nessa terra, vou plantar uma moitinha de quiabo aqui Hoje à tarde, segunda-feira, eu acho que hoje é 23 Vou plantar uma parte de quiabo aqui Vou plantar uma moitinha de quiabo aqui Estou preparando essa terra, meu povo Para plantar uma moitinha de quiabo Para plantar uma moitinha de quiabo Para plantar uma moitinha de quiabo Olha o tamanho do mato Olha o meu mandiocavo aqui Olha lá O ano passado eu plantei aqui de quiabo Deu bastante quiabo Plantar essa língua de terra aqui de quiabo Estou preparando essa terra Hoje é segunda-feira, não sei se é 22, acho que hoje é 23 Acho que hoje é 23 do meio de janeiro Preparando essa terra para plantar a quiabo Hoje à tarde, eu já deixo uma partezinha plantada Eu sempre vinha plantando muda Eu comprava as bandejas, plantava muda Esse ano eu vou mudar, vou plantar a semente Porque a semente carrega mais Se plantando a semente de quiabo, ela carrega mais O pé carrega mais, que digo E ficam todos com Deus e tchau tchau E um ótimo dia Esse vídeo não vai ficar muito bom É por causa do sol Aqui é preparando a terra Para plantar a quiabo E plantando logo Eu estava cavando com o bico da enxada Desisti E agora estou plantando o bolo deitado Plantando ele, bolo deitado todo Isso aqui, irmão Todos Todos que Até onde esse vídeo chegar Isso aqui vai ser um É, um pequeno plantinho de quiabo Teve uma época aí Uma época não Um ano e meio atrás Eu plantei isso tudo de quiabo Até lá em cima Onde eu terminei de roçar agora Eu plantei isso tudo Da mandioca para baixo mais ou menos Do bico da estufa ali Para cá Eu dei um vacilozinho Dei um vacilozinho nos dois meses Isso aqui é o meu mandioca Aqui é o mandioca Aqui é preparando a terra E plantando quiabo na hora Antes eu plantava muda De quiabo Comprava as bandejas A bandeja vem com 200 mudas Mas agora O ano passado para cá Eu mudei a forma De plantar quiabo Eu estou plantando a semente A semente do quiabo Por causa que a semente Carrega mais o pé Isso aqui é o meu mandioca Todos os meus inscritos Um bom dia para os meus inscritos Primeiro, né Isso aqui é o meu mandioca Olha o tamanho do mato, pessoal O vídeo não vai ficar muito bom Não sei se vai prestar Mas olha Olha o tamanho desse mato Aqui eu estou dentro do mandioca Olha o tamanho desse mato aqui Que eu estou roçando ele Para plantar outra vez E um pequeno descuido Ficou desse jeito aqui Aqui, olha Nem a estufa dá para ver mais Preparando a terra E plantando logo Plantando logo Plantando logo quiabo Aqui, olha Preparando a terra E plantando logo Ficam todos com Deus